A Mitsubishi Motors traz uma novidade que vai deixar sua linha de SUVs ainda mais completa. É o lançamento da nova família Outlander Sport, que chega ao mercado com três integrantes de peso. As versões GLS, HPE 2WD e HPE AWD. Essa última, munida com a valentia de quem carrega o mais puro DNA 4x4. O visual do novo Outlander Sport tem como base o Advanced Dynamic Shield, mais atual conceito de design da Mitsubishi no mundo. Seu conjunto ótico moderno conta com faróis Full LED, além de DRL integrada e faróis de neblina também em LED, posicionados na parte mais extrema do para-choque, solução que garante uma assinatura esportiva ao modelo. A grade dianteira pode ser em prata acetinado com partes em preto fosco, ou prata com preto brilhante, dependendo da versão. O skid plate dá um toque a mais de esportividade e completa o visual dianteiro. Os paralamas dianteiros são em no-reel, material capaz de absorver pequenos impactos e retornar à condição original. Rodas de liga leve 18 polegadas calçam os pneus do novo Outlander Sport em todas as versões. A única diferença entre elas é o design. As linhas fluídas do modelo seguem até a traseira, que apresenta um conjunto harmônico. O para-choque incorporado à carroceria agrega luz de neblina ao centro e um skid plate na parte inferior. Em LED, as lanternas exibem uma faixa central de iluminação difusa e partes específicas destacadas, como as que indicam freio e seta. O habitáculo do novo Outlander Sport acompanha o estilo bem resolvido visto do lado de fora. A cor base do interior é o preto, mas nas versões HPE dá para optar pelo beige. E nelas, o revestimento dos bancos é em couro. Painel de instrumentos de simples leitura, computador de bordo em LCD colorido de alto contraste e posição de dirigir ergonômica são apenas alguns dos aspectos que favorecem a comodidade a bordo. O volante com ajustes de altura e profundidade e a regulagem do assento, que é elétrica nas versões HPE, facilitam a acomodação do motorista independente de sua estatura. A ar-condicionado automático, chave Smart Killers com sensor de presença e acionamento do motor por botão e os retrovisores com rebatimento elétrico, desembaçador e luz de seta incorporada também são bons exemplos das conveniências oferecidas pelo modelo. A conectividade fica por conta do sistema multimídia com tela touchscreen de 9 polegadas nas versões HPE e de 7 polegadas na GLS. Ambas dispõem de comandos no volante e são compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo a realização de diversas operações de maneira mais prática, além da utilização de aplicativos muito úteis para o dia a dia por meio do espelhamento do smartphone. O novo Outlander Sport recebe o motor 2.0 Flex, que gera até 170 cavalos de potência e 23 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Feito em alumínio, ele conta com sistema Mivec para melhor distribuição de torque e está associado a uma transmissão automática do tipo CVT, com possibilidade de trocas manuais pelos pedal shifters ou pela alavanca de câmbio. A versão HPE AWD é a representante da família no fora de estrada. O sistema de tração 4x4 Multiselect com 3Mode dispõe de três modos de tração para melhor adequação às diferentes condições de terreno e a mudança de funções pode ser realizada com o carro em movimento, seja no asfalto seco, em pisos escorregadios ou nas mais extremas condições off-road, o modelo tira de letra qualquer obstáculo, com a tranquilidade de um 4x4 de verdade. O Outlander Sport segue à risca o padrão de robustez e segurança da Mitsubishi. Sua carroceria está dentro do conceito RISE de deformação programada, que minimiza efeitos do impacto em caso de colisão. Além disso, o modelo traz uma série de itens que impactam diretamente na segurança ativa e passiva, além de entregar um bom auxílio ao condutor. Na lista estão sensores de chuva e luminosidade, freios a disco nas quatro rodas e gerenciamento eletrônico de alta tecnologia com ABS, EBD, BAS e BOS. Um conjunto que garante frenagens rápidas, eficientes e equilibradas. Há ainda controle de tração, Hill Start Assist, para facilitar as saídas em rampa, câmera de ré e sensor de estacionamento, travamento automático das portas e sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o TPMS. Para completar, o modelo traz airbags frontais na versão GLS e Full Airbags na configuração HPE e o banco traseiro conta com o sistema Isofix, para fixação de cadeirinhas infantis. A mais recente novidade da Mitsubishi possui três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MIT Revisão com preços fixos. HPE e o banco traseiro conta com o sistema Isofix. Música Música